Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e se você é fã de Naruto, prepare-se porque eu tenho uma notícia ótima pois foi divulgado mais um trailer de Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection um novo jogo da saga Storm e que promete trazer muitas novidades nesse trailer foi anunciado novos lutadores que vão entrar para o elenco do jogo de Gen, Kawaki e Boruto com o Karma ativado esses personagens são muito poderosos, eles tem habilidades incríveis que vão deixar os combates ainda mais eletrizantes mas não é só isso, o trailer também mostra que os personagens vão ter Ultimate Jutsus combinado ou seja, ataques especiais que envolvem mais de um ninja ao mesmo tempo, que já é marca registrada dos jogos da saga Storm então, não perca tempo e vem comigo conferir agora mais detalhes desse trailer e não esqueça de deixar o like se gosta de Naruto e Boruto e dos conteúdos desse canal se inscreva, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo dito tudo isso, bora pro vídeo! E aí galera, o número de lutadores confirmados para Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection acabou de aumentar a Bandai Namco anunciou Kawaki de Gen como personagens jogáveis fora os que já tinham sido apresentados como Naruto Modo Barrio e Sasuke Uchiha e é com eles que o trailer começa com Naruto usando o Ultimate Jutsu mostrando a extensão da força do Hokage e Sasuke como já tínhamos visto antes, usando o seu Kirin, olha só Logo depois, o trailer apresenta os novos personagens e pra quem não assiste o anime de Boruto e ficou interessado nas histórias desses personagens aqui se liga nesse breve resumo começando pelo filho do Hokage Boruto Karma é uma transformação de Boruto que usa como fonte de energia e poder um selo chamado Karma um implante criado pelo vilão Momoshiki Otsutsuki com as lembranças e habilidade do mesmo nesta forma, Boruto ganha um upgrade tendo seu poder aumentado duas vezes e podemos observar isso no trailer já Kawaki é um garoto que foi criado por uma organização secreta chamada Kara para ser o novo hospedeiro de Jigen e Shiki Otsutsu Kawaki também tem um Karma e mesmo não sendo um ninja ele pode usar o selo em combate com variedades de técnicas e com o seu corpo geneticamente modificado E por último e não menos importante Jigen, o líder da organização Kara Jigen foi um monge que teve seu corpo tomado pelo Shiki Otsutsuki que tem como objetivo usar o corpo de Kawaki como receptáculo e o Kara é sinistro aqui vai um spoilerzinho de Naruto se não quiser saber, pula o vídeo um pouquinho pra frente esse maluco derrota Naruto e Sasuke não só uma vez e sim duas mesmo os dois combinando seus poderes máximos isso só demonstra que esse vilão não tapa a brincadeira você não pode fazer nada testemunhe o poder de Otsutsuki o trailer também mostra duas combinações de Ultimate Jutsu uma com Kawaki e Boruto e a outra com Naruto e Kawaki agora acabou pra você e lembrando que Naruto Storm 4 contava com 121 personagens e agora contará com 128 até o momento pois já tinham sido anunciado Naruto Barion, Sasuke, Indra, Azura fora que eles ainda provavelmente anunciarão mais e personagens nesse jogo é que não vai faltar e ele será totalmente dublado o jogo sai esse ano porém ainda não temos data de lançamento e aí? esses novos personagens deixou vocês no hype? comenta aí e bom galera eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado do vídeo deixa o like e se inscreva dito tudo isso até o próximo vídeo valeu galera!